Fama Fim Fama Fim 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 achen Uol Fim affining diretitrei аны Fui, Fui, Fui! A CIDADE NO BRASIL 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 2, 2, 2, 2, GO! Volte, volte! 1, 2, GO! 1, 2, GO! 1, 2, GO! Para o que não pode! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite. O que é isso? Boa noite. Boa tarde, Boa tarde. A CIDADE NO BRASIL Aplausos Aplausos Etrep Etrep Aplausos Etrep . Keep smiling oi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Luiz, Luiz. Luiz, Luiz! Luiz! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Apoi! Um, dois, três, três, quatro. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três! Um, dois, três! Já Um! . . . . . . . . Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL